Esta caminhonete, conduzida por Gilson Barbosa de Freitas, placas HSD 8494 de Cuiabá, seguia na Rua Goiás, no centro de Pontes e Lacerda. Ao virar na Avenida Bahia, acabou atingindo a motocicleta bisplaca OBR de Pontes e Lacerda, conduzida por Ismael da Silva Conceição. O proprietário da caminhonete tentou um acordo, mas o condutor da motocicleta preferiu acionar a polícia militar que encaminhou a ocorrência ao CISC Centro Integrado de Segurança e Cidadania. Obrigado.